Eu converso com José Luiz Tejom sobre a sua superação. José Luiz, você estava falando que você passou muito tempo, com 10 anos você passou muito tempo no Hospital Brigadeiro, enfim. Como é que foi toda essa sua vida, toda essa sua superação? Conta pra gente um pouquinho. Dos 4 até os 9 anos, mais ou menos, eu fiquei internado aqui em Santos, na Santa Casa de Santos. E efetivamente, era um certo carinho dos meus pais adotivos, que foi muito importante. Mas quando deu 9 e 10, eu precisei continuar os tratamentos em São Paulo, no Hospital Público do Hospital Brigadeiro. Anos, final dos anos 50, anos 60. Você ficava muito tempo internado? Ficava, eram ciclos longos, porque naquele tempo tudo era diferente de hoje. Inclusive, se você saísse do hospital, você perdia a vaga e não ia até ela de novo. Então, também tinha isso. Na hora que você entrava, você se apossava ali de um leito. Era daquela coisa daquela época. Mas o que aconteceu, né? Que a gente estava conversando um pouco agora. Ah, Tejom, você teve um pai e uma mãe adotivos carinhosos, graças a Deus. Você teve um tio e uma tia carinhosa. Você teve uma vizinhança ali da Princesa Isabel. É, teve Santos. Eu tive. Agora, por que tem gente, gente alega assim, ah, mas eu não fui acolhido. Ah, mas eu não fui acolhido. Ah, mas eu não fui acolhido. Na minha consciência, desde quando eu posso tomar conta do que seria a minha consciência, uma coisa que foi desenvolvida na minha cabeça, foi o seguinte, eu busco o acolhimento. Claro. Eu procuro o acolhimento. Então, o exemplo que você me pediu, hospital brigadeiro, eu chego lá com meus 9, 10 anos, hospital público, tipo, eu não fui recebido como um rei, ah, vamos acolher esta criança. Não, eu era mais uma no meio de um monte de problemas que tinham ali e problemas muito mais graves até que o meu. O meu era cara queimado, mas tinha um monte de dramas terríveis, era um hospital com todas as suas dificuldades de hospital público da época. Mas o que acontecia ali, me lembrando agora, tinha lá 20 enfermeiros que faziam o nono andar. Dos 20 enfermeiros, tinha uns 2, 3 seres humanos espetaculares. Tinha uns 2, 3 ruins, maus. E tinha uns 14, porque não estava nem aí com nada. Medianos. O que acontecia comigo? Eu conquistava os 2, 3 de alma mais bonita. Eu conquistei, por exemplo, a tia Geralda. A tia Geralda era uma dessas enfermeiras, auxiliar de enfermagem. Tudo que ela fazia comigo, o curativo que ela fazia comigo, a injeção que ela me dava, não doía. Porque a tia Geralda era um ser humano. Mas eu fui desenvolvendo uma certa arte, vida, de em 20 conseguir conquistar os 3 de alma mais evoluída, se você quiser usar assim. E este talento não é um talento que é importante para quem nos vê aqui, somente numa situação traumática de um hospital, quando você está num pronto-socorro, você não tem dinheiro para comprar ninguém, você tem que conquistar, você tem que conquistar com alguma coisa que é inexplicável. Você vai trabalhar, entra numa empresa, você entra numa empresa, a empresa tem 300 pessoas trabalhando lá dentro. Tem gente que tem o talento de ver os 10, 12 que são ruins. É verdade. Tem gente que tem o talento de se misturar com os caras que não vão nem para frente nem para trás. E são raros os que tem o talento de chegar numa empresa dessa e prestar atenção nos 10, 12 que progride, que evolui, que são as grandes almas ali dentro e se unir a elas. Então essa história de que eu não sou acolhido, eu poderia dizer, é possível acontecer em regimes de grande exceção. Não vejo isso numa cadeia, é possível sim, numa cadeia você escolher o acolhimento. É possível numa fundação casa você escolher o acolhimento. É possível num pronto-socorro de hospital público, você escolher o acolhimento. E é possível num campo de concentração nazista, como alguns psicólogos descreveram sobre isso, você olhar mesmo ali, na situação mais torpe do mundo, uma angulação de dignidade. Se você tiver esse talento, você vai atrair. Você vai atrair um fluxo positivo de possibilidades de evolução. Então eu acho que quem nos vê e tem essa história muito da vida, oh céus, oh desgraça, ninguém me vê, ninguém me acolhe. Presta atenção, se você não é uma criancinha, porque quando é criança você é muito dependente desse afago. Vamos aí deixar isso um pouco de lado. Mas você já é dono do seu cérebro, já está ultrapassando seus 16, 17 aninhos, já tem uma massa para pensar. Ou seja, cuidado com o que você pede para a vida, porque ela pode te atender. Pode te dar. Você pede não acolhimento inconscientemente, você vai obter não acolhimento. Então nós nos transformamos na qualidade de onde nós colocamos o nosso olhar. Não é tudo um mar de rosas, tem problemas, tem momentos que você fica mal com você mesmo. Todo mundo tem o direito de tropeçar, vai cair, vai ter momento de ficar numa certa depressão. Então, um dia, dois dias, três dias, depois, oh... Levanta, né? Vamos, né? Vamos falar mais já já. Ouça agora uma dica do Alberto Santini Filho, terapeuta orto-molecular. Alberto, nós estamos agora na véspera de Natal, queria que você falasse um pouquinho do homem orto-molecular. O que é? Qual é a visão desse homem? Principalmente com a ênfase no óleo-elemento. Porque os óleo-elementos hoje, eles são fortalecedores de uma pessoa, eles fazem com que essas pessoas reajam de uma forma melhor. E eu falo que na nossa vida existe aquela... o próprio Yang, que se conta na medicina chinesa, eu falo que são energias controversas que unidas se formam um universo perfeito. E ela se transforma o tempo inteiro. Então você vê que dentro daquele Yang tem a parte branca, a parte preta, na parte preta tem uma bolinha branca e na parte branca tem uma bolinha preta. É porque está tudo sempre em transição e tudo se transformando o tempo todo, assim como a noite nasce no dia e o dia nasce na noite. Então as pessoas têm que ter hoje uma consciência de que tudo pode se transformar. E hoje até pelas informações e pelo cansaço do dia a dia. Chega uma hora que é tanta informação e a pessoa já tentou tantas coisas, que elas muitas vezes ficam já desanimadas e muitas vezes perdem a crença e a credibilidade tanto em qualquer técnica de saúde. Até porque muitas vezes vem procurando resultados e não conseguem. Então o que eu procuro passar agora até nesse momento, que é um momento importante, nós estamos perto do Natal, o Natal é uma coisa que se eleva a mente. Primeiro as pessoas terem fé acima de tudo. Porque Deus, eu falo, quem é onde te dá respostas, onde ninguém consegue te dar. Com certeza. O resto a gente usa como um espelho, a gente reflete para ele o que vocês passam, para que ele também nos use, para que você possa estar se sentindo um pouco melhor. É verdade. Para enfrentar esses momentos. E não desanimem. E outra, não se intoxiquem tanto, porque o nosso trabalho também é promover uma limpeza no metabolismo de vocês. Então, quando vocês forem iniciar o tratamento, eu posso pegar vocês não tão intoxicados, porque existem muitos abusos também. Abusos não só de álcool, mas também de alimentação. E eu falo, e vem as toxinas também da alma, que realmente são aquilo que as pessoas passam, deixa a gente meio cinza, viver o inverno da alma em pleno verão. É isso mesmo. Eu tenho certeza que nós podemos fazer um trabalho para ajudar todos vocês, tanto com a visão da orto-molecular e os óleos elementos, mas que vocês também podem se apegar a algo maior, para ter uma fé, para ter uma vida melhor daqui para frente. E um Feliz Natal. Para vocês também. Nós vamos por um rápido intervalo. Não saia daí. Smart Center, o pioneiro escritório virtual de Santos. Único em toda a região, aliando comodidade e baixo custo em relação a escritórios convencionais. Você pode alocar salas executivas, de reuniões, auditórios, workshops, cursos e treinamentos. No Smart Center, você conta com apoio e organização dos eventos do início ao fim, infraestrutura adequada e equipe especializada. Não perca tempo nem o foco dos negócios. Conheça o Smart Center, o escritório virtual definitivo. No universo, tudo está em movimento. No espaço, o tempo é marcado pelo ritmo dos astros. O céu e a terra devem se mover em sincronia, para que a harmonia se faça presente em nossas vidas. Escola Santista de Astrologia Cursos e atendimentos Telefone 3284-9714 E aí E aí